Como que tá a tua vida hoje? Você acabou de sair, você tá saindo, né, de uma separação difícil, conturbada. Como que tá a tua vida hoje? Você fala, Emily, me fala o que tá a tua vida hoje. Uma loucura. Amiga, porque assim, eu falo assim, que a gente tem que ser forte, né? Eu tô sendo forte, porque se eu parar, eu não posso parar, eu tô tipo assim... É, porque se eu parar e ficar doente dentro de um quarto, vamos falar de qualquer jeito, vamos falar que eu tô me vitimizando. Se eu seguir a minha vida, que é o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que trabalhar pelo meu filho, por mim, sustento minha família, vão falar, ah, não sei o que, já superou rápido demais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô, tipo, fazendo o meu trabalho pra desfocar, entendeu? Pra eu não ficar pensando naquilo, não ficar triste, não ficar mal. É uma forma de distração, então, tipo assim, tudo de trabalho tá aparecendo, tô pegando, tô fazendo. Você falou com o Rezende depois que você separou? É, ele veio falar comigo e tal, dando apoio e tudo mais. Sim, é muita coisa, é um processo bem difícil, delicado, tanto é que eu nem gosto muito de falar sobre agora, porque tipo assim... Então não vamos falar. É, não tô cicatrizada ainda com essas... Com as feridas. Com tudo que aconteceu, exatamente. Mas eu tô tentando focar em mim, tipo, fazer minhas coisas e focar em mim, em mim no meu filho, entendeu? Minha prioridade. Obrigado.